O Niu Armistrong Você foi a lua fazer o que? Você foi a lua fazer o que? Me diz que eu quero fazer também Você foi a lua fazer o que? Você me diz que eu quero fazer também O Niu Armistrong Você foi a lua fazer o que? Você foi a lua fazer o que? Me diz que eu quero fazer também Você foi a lua fazer o que? Você me diz que eu quero fazer também Mais uma vez O Niu Armistrong Ensaio agora Você foi a lua fazer o que? Você foi a lua fazer o que? Me diz que eu quero fazer também Vai terminar Você foi a lua fazer o que? Me diz que eu quero fazer também Terra É o cu do universo Expelindo astronautas Poluindo o espaço Tudo em nome do progresso A lua é pinico de bandeira Seja inteira ou vazia Resistindo no espaço Só por causa da poesia A lua é pinico de bandeira A terra é o cu do universo Expelindo astronautas Poluindo o espaço Tudo em nome do progresso A lua é pinico de bandeira Seja inteira ou vazia Resistindo no espaço Só por causa da poesia Só por causa da poesia Resistindo no espaço Seja inteira ou vazia A lua é pinico de bandeira Tudo em nome do progresso Poluindo o espaço Expelindo astronautas A terra é o cu do universo 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 A terra expelindo, poluindo tudo A lua seja resistindo só A terra expelindo, poluindo tudo A lua seja resistindo só A terra expelindo, poluindo tudo A lua seja resistindo só A terra expelindo, poluindo tudo A lua seja resistindo só A Terra é o cu do universo Expelindo astronautas Poluindo o espaço Tudo em nome do progresso A lua é pinico de bandeira Seja inteira ou vazia Resistindo no espaço Só por causa da poesia Só por causa da poesia Resistindo no espaço Seja inteira ou vazia A lua é pinico de bandeira Tudo em nome do progresso Poluindo o espaço Expelindo astronautas A Terra é o cu do universo A Terra é expelindo Poluindo tudo A lua seja resistindo Só a terra é expelindo Poluindo o povo A lua seja resistindo Só, só, só A Terra é tudo A Terra é tudo A Terra é tudo A lua só A Terra é tudo